Nosso, nosso, nosso último jogo, lembra que esse vai ser o penúltimo jogo, aí depois tem o último jogo. Não se esqueça, rapaziada, de deixar seu like, não se esqueça de compartilhar com o amigo, compartilhe com a família, compartilhe com o irmão, compartilhe com a irmã, com a namorada, quem não namora também. Olá, rapaziada, boa noite, meus amigos. Estamos aqui na Arena do Corinthians. Hoje é dia de Clássico Paulista, Corinthians e São Paulo. Aí você está vendo os jogadores do Corinthians e também da Britagem, Federação Paulista. Aí vem eles. Aí você está vendo a torcida do Corinthians. Vendo que é só a torcida do Corinthians, não a torcida do visitante do São Paulo. É só a torcida, esse jogador do Corinthians e você está vendo o jogador do São Paulo. São Paulo continua líder do campeonato paulista. Se vencer hoje, vai consagrar o campeão. E vai ganhar a tasa na última rodada. Vamos lá então, o time do Corinthians com o Walter, Brunesse, Fagner, Gil, Lucas Pital, Richard, Matheus Vital, Luan, Matheus da Volpe, Bozzelli e o Everaldo. O time do São Paulo com o Thiago Volpe, Anderson, Arvo Coelho, Reinaldo, João Fã, Jonas, Luan, Everton, Hernani, Tietê e o Pablo. Você está vendo o João, aí você está vendo o Walter, o Hudson e o Luan. 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 O Jaros e o Luan. O Walter, o Hudson e o Luan. O Walter, o Hunter, o Hudson e o Luan. O Walter, o Hussein, Matheus altre. Uau, o que que você faz, é isso! O que você faz? O que você faz, é isso? Só me agrega. Um... Um... Onde você não tem hoje? Vou fazer o goi pra que foi tirar vem na roda... Onde é que você não tem hoje? Onde você não tem hoje? Olha ali, Regina, você tá fulgando! Corigão já ganhou dois, você não vive sem a Série B Corigão já ganhou dois, você não vive sem a Série B Corigão já ganhou dois, você não vive sem a Série B Corigão já ganhou dois, você não vive sem a Série B Corigão já ganhou dois, você não vive sem a Série B Corigão já ganhou dois, você não vive sem a Série B Você não vive sem a Série B Você não vive sem a Série B Jogar na casa do Timão O dia você não vê Manhã já ganhou dois Você não vive sem a Série B Jogar na casa do Timão O dia você não vê Manhã já ganhou dois Você não vive sem a Série B Jogar na casa do Timão O dia você não vê Manhã já ganhou dois Você não vive sem a Série B Jogar na casa do Timão O dia você não vê Manhã já ganhou dois Você não vive sem a Série B Jogar na casa do Timão O dia você não vê Manhã já ganhou dois Você não vive sem a Série B O cara não diz como é que é Jogar na casa do Chimã O dia é você também Hoje eu já ganhou dois Você não vive sem a Série B O cara não diz como é que é O cara não diz como é Que não diz como é que é Como é que é que é que é que é? Fim de conflito Fim de conflito Fim de conflito Fim de conflito E aí Não, 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 não. Simão, 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 simão. Eu sou a língua Eu sou a língua Eu fico 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 ихور Espante aí Eu sou a língua Eu nunca vou te adorar por lá Eu sou Moritá Eu sou Moritá Eu sou Moritá Eu nunca vou te abandonar Eu sou Moritá Eu sou Moritá Final do que o tempo 1 para o São Paulo 0 1 para o São Paulo 0 E se vai fazer, eu vou dar uma olhada nesses números Pode embalar 48 para o Corinthians 52 para o São Paulo Chutes a gol 0 a 0 para o Corinthians Chutes 6 para o São Paulo A gol 5 Faltas 3 a 2 Impedimentos 0 a 0 Escanteios 3 a 0 Cobranhos de faltas 3 a 2 para o Corinthians Passes 45 e 5 36 acertos 55 passes para o São Paulo 40 acertos Cruzamentos 3 a 1 Interportações 6 a 5 Desarmes 5 a 1 Em defesa 4 a 0 4 a 0 Aí aos 3 minutos O Rojas O Rojas Tomou o cartão Mané aos 3 minutos E o Hernandes deu as 6 a 0 E o Rojas fez o gol 5 a 0 Aí o melhor tag foi o São Paulo com 59 E o Curitiba chegou a 50 a 50 Aí o Desar 5 a 1 para o São Paulo Mandou uma olhada nos melhores momentos Aí o Rojas tomou o cartão Amarelo Aos 20 minutos 5 a 0 Bom para frente o Pablo chegou chutando E o Walter defendeu Aí de novo a saída errada O Rojas O Pablo Não foi o Roger, foi o Pablo Chutou e o Walter defendeu Aí aos 32 minutos O Pablo E o Walter de novo O Walter fez 4 defesas Aí o O Hernandes deu assistência E o Rojas cabeçada bugou E o Walter quase chegou perto da bola Aí Aí nesse lance aí o Pacho chutou de primeira Só que a bola foi lá na estação Foi lá na estação de Taquera Beleza Bom Bom A gente vai coxando nesse nível mesmo Só vou tirar esse falso 9 Vou colocar o chique taque Vou colocar o chique taque Vou colocar a defesa E o E o Aí ele vai sair Vai o O Bom, eu não sei se ele vai mais ficar saindo toda hora Então vamos lá então rapaziada Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Eu carrego o cantidão, eu acima a corinthão, que borracha você vai ser campeão. Eu sou, eu sou o bando de louco, morrisa sempre pode amar. Até o último minuto, eu nunca paro de cantar. É, faz o bando de louco, só para vencer o cantor, talvez. Hoje já se me joga pra vencer, eu carrego o cantidão, que borracha você vai ser campeão. Eu sou, eu sou o bando de louco, morrisa sempre pode amar. Até o último minuto, eu nunca paro de cantar. É, faz o bando de louco, só para vencer o cantidão, que borracha você vai ser campeão. Eu sou o bando de louco, morrisa sempre pode amar. Até o último minuto, eu nunca paro de cantar. Morracha, morrisa sempre pode amar. É, faz o bando de louco, só para vencer o cantidão. E só para o ponto de louco, só para vencer o cantidão. Morracha, morrisa sempre pode amar. Morracha, morrisa sempre pode amar. Morracha, morrisa sempre pode amar. Obrigado.